Olá, meu amigo amado Batista, não acredito que você veio até a minha casa para me ajudar a gravar a melodia dessa música aqui, para a gente poder rodar ela aí, né, para o Brasil e para o mundo aí, quem sabe, né? Everton, eu admiro, você é um cara, assim, um cara ambicioso, um cara que eu sei que você faz as coisas assim, pensando, ó, pode demorar, demora, meu filha, demora, mas um dia você alcança. Vamos lá, meu amigo, canta aí para nós. Quero escrevê-la mais linda, carta de amor a me inspirar, histórias que nunca terminam, amores eternos e paixão incerta, Quero voltar, te abraçar, apertado para não escapar Nenhum de sabor para lembrar, o amor tão perfeito que era Nenhuma chance, eu te peço, eu acho isso tão lindo Queria reverte de novo, um amor redundante Nenhum de sabor para lembrar, o amor tão perfeito que era Quero escrevê-la mais linda, carta de amor a me inspirar Meu irmão, mas ficou bonito demais, ó, parabéns Tchau, 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 tchau E aí